Faça o seu melhor e não reclame. Seu pepino está amargo, jogue fora. Há espinhos em seu caminho? Ache um desvio. Isso é suficiente. Marcos Aurélios Por que a gente deve reclamar do mundo? Se alguém te incomoda, simplesmente ignora essa pessoa. Deixe a seguir a vida dela, ou pare de seguir nas mídias sociais, ou apenas se afaste, pare de encontrar essa pessoa. Você odeia o seu trabalho? Saia do seu emprego, ou descubra uma maneira de torná-lo menos doloroso ou miserável. Muitas vezes não podemos mudar nossas situações externas no mundo, mas sempre podemos mudar nossa atitude em relação a isso. E não apenas isso, mas a vida é toda sobre fazer o melhor daquilo que temos. Uma boa meditação para pensar nós mesmos, de Marcos Aurélios, é esta. Qual é o melhor que pode ser dito ou feito com os materiais à sua disposição? A maioria de nós não tem muito tempo, energia ou dinheiro. Ainda assim, considerando nossos meios limitados, como podemos aproveitar ao máximo o que temos? Então é isso. É sobre a gente olhar o copo meio cheio, olhar o lado positivo, reclamar, chorar, ficar deprimido. Nada disso vai mudar o fato. Você pode fazer as ferramentas que você tem, é mudar a forma como você enxerga isso e tomar uma atitude em direção a mudar aquela questão externa. Mas antes de tudo, o primeiro passo é mudar a sua questão interna, como você enxerga, como você prioriza, para que você tenha força de levantar, trabalhar e mudar aquilo. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.